Olá, tudo bem? E hoje eu quero falar sobre mais um patrocínio, esse eu tenho uma honra, né, em compartilhar com vocês, que é sobre a D1, a bateria que eu represento. Bom, a relação começou assim, se vocês andarem nos episódios anteriores, vocês verão que eu represento os pratos deus, que é disponível pela Sonotec, e a bateria D1 também é. Então, neste caso, ocorreu assim, eu tinha o gerente de marketing Morton, e ele ia começar a trabalhar numa emissora, e eu precisava dar um upgrade no meu equipamento, nós, em uma conversa, eu falei pra ele, e prontamente ele enviou a bateria D1, né, o qual eu uso até hoje, já são mais de três anos aí de parceria, 100%, representar essa marca é uma honra pra mim, né, e posteriormente ele mandou outro modelo de bateria, que foi a Fusion, pra eu gravar um DVD, né, de um cantor específico, então essa relação é muito saudável, né, é um instrumento que eu gosto, que eu uso em todas as minhas gigs, faço questão sempre de levar minha bateria, porque ela, na questão sonora, ela me atende muito bem, e obviamente a questão de qualidade, né, então esse trâmite, essa mediação de contato, foi por causa da intimidade que eu tive através dos pratos Zeus, e aí veio em relação a D1, que eu represento a Zeus, e a D1, que é uma junção perfeita pra mim, então eu faço muito, muita questão desse setup, então essa foi a principal relação que nós tivemos nessa conversa de patrocínio, e também eu recebi deles o banco, né, com o imposto da Premium, que também é distribuído por eles, que também é uma honra, né, receber uma premiação dessa, e um banco com tanta qualidade, ferragem dupla, então assim, eu tenho o setup dos meus sonhos, literalmente, então se você acredita num sonho, bora buscar, até o próximo episódio!